Pois é, Marcos, eu criei aquele suspense todo, pois é, é uma banda que surgiu aí já há quatro anos, vem agitando já a expectativa do Carnaval da Bahia já desde o ano passado, já a partir do mês de julho, agosto, fazendo vários ensaios e, é claro, as prévias carnavalescas aqui na capital. Eu tenho aqui o vocalista do Filhos de Jorge, o Dan Miranda, que veio aqui para participar com a gente. Estava aqui agora no finalzinho do primeiro bloco, ele já estava aqui com a gente, já na expectativa para participar. E esse ano, Marcos, é um ano especial para o Filhos de Jorge, afinal eles vão, pela primeira vez, desfilar no trio elétrico, puxando o bloco Araqueto, nessa terça-feira, às quatro da tarde, Circuito Barra, Rondina. Portanto, vai ser uma experiência muito legal, né, Daniel? Dan, boa tarde. Como é que está o grupo, como é que está a banda para essa, podemos dizer, estreia no trio elétrico? Se bem que não pode ser basicamente uma estreia, porque vocês já participaram do trio elétrico com o pessoal do Aviões do Forró. Mas puxar um bloco, o desfile inteiro, o percurso inteiro, é uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. Primeiro, boa tarde a todos em casa. Pimenta, um abraço. É uma responsabilidade grande, ainda mais no bloco Araqueto, que é um bloco tradicional de Salvador. Nós tivemos a satisfação de receber o convite de Dona Vera Lacerda e toda a equipe do Araqueto, para fazer o carnaval esse ano no Barrongina, para a gente, um prazer imenso, poder fazer parte dessa festa maravilhosa, que é o carnaval de Salvador, junto com o Araqueto. Ótimo. Olha, o Pimenta tem uma pergunta. Pois não, Pimenta? Queria mandar primeiro um abraço para o Dan, Valter, desejar para ele um ótimo carnaval. Queria saber o seguinte também, claro que esse é o ano aí do Filhos de Jorge, o ano de muito sucesso, que foi em 2011. Agora, Dan, muita polêmica, eu acho até que é uma polêmica positiva, com relação a com corda, sem corda. O que é que você acha aí? Porque o carnaval deste ano está resgatando o carnaval do Fulhão Pipoca, vários artistas desfilando sem as cordas. O que é que você acha dessa polêmica? Para mim, é uma polêmica até positiva. Pois é, o primeiro está perguntando, Dan, o que é que você está achando dessa polêmica, vamos dizer assim, entre aspas, de vários artistas estarem desfilando este ano, especificamente para o Fulhão Pipoca. Você também, o que é que você acha sobre isso? Você acha que é algo positivo, uma resposta positiva que o carnaval de Salvador precisava dar para esse Fulhão? Eu acho que sim, eu acho que o Fulhão Pipoca também precisa curtir o carnaval de uma forma melhor e os artistas se aproximando mais do Fulhão Pipoca, eu acho que o nosso carnaval só tem mais a crescer, com certeza. Com certeza. Uma curiosidade é, como é que é uma banda que tem vários estilos, mas é basicamente uma banda de axé, mas que passeia por vários estilos, participar de um trio elétrico com uma banda de forró, como foi as aviões do forró? Na verdade, não foi nada tão difícil, porque só o Ange, como madrinha e Xande, como padrão da banda, os meninos ensaiaram as músicas da gente, ficaram ótimas, 100%, eu só tenho que agradecer a eles também. Obrigado, gente, obrigado fundo do coração. Bom, além disso, vocês hoje se apresentam no camarote do Circuito Barra Rondina, que vai ser uma oportunidade bacana para vocês. Vocês acham que isso é bom para a banda, essa versatilidade de estar tocando um dia no camarote, o outro no em cima do trio elétrico, estar participando, essa experiência é para vocês? Bom, é uma maravilha poder fazer o Carnaval de Salvador em várias partes, o trio elétrico no camarote, você falou também, tem a caixão do Fulhão Pipoca, que nós fizemos no ano passado, nós puxamos no trio da Prefeitura, fazendo com o Fulhão Pipoca, foi sem corda, para a gente ter uma experiência a mais e com certeza vale muito a pena. Muita gente em casa sabe como foi que surgiu a banda Filhos de Jorge, mas nem todos. É sempre bom informar, vocês surgiram em 2008, mas como foi esse processo para consolidar a banda e como foi essa história do Saulo Fernandes ser uma espécie de padrinho da banda? É verdade, Saulo é um grande amigo, ele nos apadriou logo no início da banda e sempre que pode estar junto com a gente também. O Filhos de Jorge na verdade é fruto de várias pesquisas que nós fizemos, Gileno Gomes, Gilmar Gomes, fizeram essa pesquisa de ritmos, de salsa de cúmbia, fizemos uma fusão de ritmos para poder fazer essa música mais dançante, para não ficar aquela coisa sempre convencional, com o objetivo de diferenciar mesmo, achar um pouco. Bom, Marcos, você que é jogador de futebol nos fins de semana, né? Peladeiro, de marca maior, 15ª categoria como jogador, dizem que ele como atacante é horroroso. Aqui, o Dan está usando um apoio hoje, porque ele foi para o Barba de fim de semana e ele é também igualzinho a você, volta e meia, volta contundido assim, pede para substituir. Agora, eu vou pedir para você fazer uma palhinha para o pessoal que está ligado na folia da Record Bahia, de uma das principais músicas da banda, que rapidinho, só para o pessoal já ficar com gostinho da expectativa para o desfile do Boco Araquento amanhã, no circuito, aliás, terça-feira, no Circuito Barrandes. Terça-feira, é um pedaço da música nossa, chamada Só e Sal, e o refrão, o povo sempre canta com a gente. Beleza, Dan, valeu. Muito obrigado pela participação aqui no nosso camarote da Record Bahia aqui no Circuito Osmar. E a gente deseja, é claro, a todo mundo, muita sorte, muita luz para vocês, que vocês arrebentem no ano que vem, quem sabe, todos os dias de carnaval em cima da tria elétrica, agitando a marca. Com certeza, eu queria desejar um carnaval de muita paz para todos. Um abraço para a Pimenta toda aqui, um abraço para vocês também, a galera de casa, um beijo. Terça-feira a gente se encontra lá na Araqueira. Valeu, Dan. Eu volto para você, Marcos de Itama. Estamos aqui na espécie.